E o cilinho da cabela E lá mora o povo roçado Tem o Deus de cilindelo Tem dia que eu quero o almoço É o povo portadela Mas lá no meu rechinho A mulher de o cilinho Tem freguinho na panela Eu tenho um currinho preto É o caralho igual de cela O leitinho das crianças A vaquinha se entera Galinhada no terreiro Papagaio na caela Eu ando de qualquer jeito Tem o que eu deixo dela Na roça se aforre a pena Vou apagando a pedra Mas lá no meu lanchinho A mulher e o cilinho Tem freguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o pico Pra fora tem o cilinho E o cilinho da panela Eu levo meu piradinho É o cilinho de tigela É só farinha com o Mas a viva bem amarela É esse o meu almoço E nesse cilinho E nesse cilinho Aguento Mas lá no meu lanchinho A mulher e o cilinho Tem freguinho na panela Minha mulher é um doce Descalçou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá Nem brinca em mar Segurando e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se não morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e o cilinho O franguinho na panela Obrigado Obrigado Obrigado